Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa décima terceira reunião por coordenada da diretoria, sou o secretário que chama o próximo item. O item 10, processo 48.516.19.2014.31. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais ao aperfeiçoamento das regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação versão 2014.2.0. Diretor relator, doutor Reif Barros. Por meio das resoluções normativas 428, de 15 de março de 2011, 456, 18 de 10 de 2011 e 511 de 23 de 10 de 2012, foram aprovados 23 módulos que compõem as regras aplicadas ao novo sistema de contabilização e liquidação. Ao longo de 2013, tais regras foram alteradas de modo a atender ao disposto na medida provisória 579, convertida na Lei nº 12.783, no Decreto nº 7.805 e na Resolução SNPE 3, de 6 de 3 de 2013. Em 28 de março de 2014, a CCE, através da carta CCE 0632-2014, encaminhou proposta de regras versão 2014.2.0 para vigência a partir de junho de 2014, cujas alterações de cunho regulatório e de mais aprimoramento recaem sobre os seguintes módulos. A, medição contábil, B, garantia física, C, contratos, D, tratamento das exposições, C, ressarcimento, F, penalidade de energia, G, cálculo do desconto aplicado a TUSD e TUSD, H, reajuste da receita de venda de CCAR e contratação de energia de reserva e J, glossário de termo barra interpretações e relações de acrônomos. Em 3 de abril de 2014, a CCE encaminhou a carta 0861-2014, uma nova proposta de regras versão 2014.2, para vigência a partir de junho de 2014 e substituição àquela enviada anteriormente. Em 30 de março de 2014, o processo é ministribuído, é o relatório. Curadoria. Trata de proposta de audiência pública para aprovação das regras de comercialização para 2014. A presão normativa está no artigo 3º, inciso 14, da Lei 9427. A minuta de resolução foi examinada previamente pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e a matéria vai ser submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9427. A matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. As regras algébricas associadas à operacionalização das portarias MMME 455 e 185-2013 foram discutidas no âmbito da audiência pública nº 121-2013. Naquela oportunidade, a CEM, através da nota técnica 161-2013, de 18 de dezembro de 2013, avaliou as contribuições encaminhadas. Em 8 de abril de 2014, foi aprovada a regulamentação das portarias 455-2012 e 185-2013, bem como as regras relativas à matéria, quais sejam aquelas associadas ao contrato flexível e relativas à penalidade de energia, conforme a proposta apresentada pela CCE. Assim, as regras algébricas relativas à operacionalização das portarias 455 e 185, assim como a regra relativa à aplicação de penalidades por insuficiência de lastros, já se encontram aprovadas para a contabilização de junho de 2014. Dessa forma, o módulo de contratos encaminhado pela CCE não se necessita ser submetido novamente ao processo de audiência pública, pois trata especificamente da operacionalização das referidas portarias. Dessa forma, as regras que sofrerão alteração são as seguintes. A. Determinações regulatórias. Do cálculo do fator da disponibilidade da garantia física apurada para as usinas helioelétrica e termoelétrica inflexível, com custo variável unitário CVU nulo, resolução 566-2013. Do lastro para o primeiro ano de operação comercial de usinas sem garantia física, da inclusão do quarto leilão de energia de reserva, início e suprimento em julho de 2014, da alteração da apuração da receita variável de usinas eólicas do segundo LER para usina signatária de aditivo ao CER, dos ajustes em razão da revogação da cláusula 14 do CCER por disponibilidade celebrada em decorrência dos leilões de energia nova realizadas em 2005 a 2009, resolução 599-2014, decorrente da audiência pública 128-2013, dos ajustes em razão da compatibilização da cláusula 14 do CER celebrada em decorrência do primeiro e terceiro leilões de energia de reserva, com critério da subcáusula 10.1 do quarto LER, resolução 600-2014, através da audiência pública 127-2013, da inclusão do efeito da resolução 531 do cálculo da receita de venda devido à resolução 601-2014, da implementação da resolução 595-2013, que estabelece as condições para a contratação de energia elétrica em caso de atraso do início da operação comercial da unidade geradora, com relação aos aprimoramentos, da inclusão de filtro da apuração do preço de venda médio dos CRs celebrados a partir do terceiro LER, da explicação dos ADDCs dos módulos de regras de comercialização, da inclusão das peculiaridades das termos eléctricas de janela em condições de construir off, das correções das versões anteriores das regras, apuração da geração inflexível destinada ao atendimento do compromisso contratual, apuração do requisito de energia incentivada, apuração da quantidade de energia despachada não gerada, atualização monetária de receita fixa e CVO com base do IPCA, empreendimentos a gás natural comprometidos com o 12º delão de energia nova. O detalhamento das regras que está apresentado nos cadernos de regras encaminhados pela CCE e análise da CEM, ficarão disponíveis por ocasião da audiência pública. Das correções necessárias para a versão anterior da regra, ficou estabelecido que, além da submissão das novas regras, versões dos módulos de regras, à audiência pública, existem algumas correções pontuais em formulações algébricas das regras exigentes que foram solicitadas pela CCE para fim de adequar aos conceitos já aprovados nas decisões anteriores da ANEL. Tais correções são necessárias porque geram inconsistências nos cálculos no âmbito das regras e, desse modo, necessitam ser corrigidos de imediato. Não se trata aqui de alterações nas regras, mas sim de correções formais que foram avaliadas pela CEM, razão pela qual não necessitam de nova submissão à audiência pública, podendo ser aprovadas pela diretoria da ANEL. Com relação à apuração da geração inflexível destinada ao atendimento do compromisso contratual, em 13 de janeiro de 2014, a CCE, através da Carta 082-2014, solicitou correção formal de inconsistência identificada na apuração do ressarcimento relativo à entrega de geração inflexível, em montante inferior à inflexibilidade definida no CCR por disponibilidade para usinas térmicas com modalidade de espaço tipo 1A e 2A. Tal inconsistência ocorre nas situações em que, em determinada hora do mês, parte da geração da usina é classificada pelo INES como geração fora de ordem de mérito e a outra parte como inflexibilidade. A ACCE afirma que a correção apresentada não tem impacto no resultado financeiro das contabilizações realizadas em 2013, mas somente no cálculo do ressarcimento apurado na contabilização de janeiro de 2014 e também na apuração da receita de venda de fevereiro de 2014 em diante. Ademais, a Câmara solicitou que a correção fosse realizada pelo mecanismo auxiliar de cálculo, haja vista a grande quantidade de versões do modo de ressarcimento de 2013 e esclareceu que as regras aprovadas para a contabilização de janeiro de 2014 corrigiram o problema apontado. Com relação à apuração da quantidade de energia despachada não gerada, em 19 de março de 2014, a ACCE, através da carta 0736-2014, solicitou correção formal de inconsistência identificada no modo de ressarcimento, especificamente no cálculo da quantidade de energia despachada não gerada, o DSP-NG, utilizado na determinação do ressarcimento devido à geração realizada em montante inferior do espaço centralizado do ONS, para as usinas térmicas com modalidade de despacho dos tipos 1A e 2A. Tal inconsistência ocorre nas situações em que, em determinada hora do mês, a usina apresente geração inflexível e esteja despachada por ordem de mérito econômico pelo operador, para a versão da regra aprovada para a contabilização de janeiro de 2014. Segundo a ACCE, a inconsistência resulta em valores indevidos de ressarcimento pelos geradores. A ACCE afirma ainda que a correção solicitada não tem impacto no resultado financeiro das contabilizações do mercado de curto prazo, impactando somente o cálculo do ressarcimento das usinas, que, por sua vez, reflete nas suas receitas de venda. Dessa forma, sugere correção via ajuste na receita de venda do mês de fevereiro, de modo que se apliquem as correções nas regras e no sistema de contabilização e liquidação para as próximas apurações. Informa também que as regras encaminhadas a esta audiência pública para a contabilização de junho já se encontram adequadas. A CEM ponderou que, apesar de concordar com a proposta de correção via ajustes na receita de venda do agente gerador, entende necessária a adequação das regras aprovadas para a contabilização de janeiro e sua recontabilização, em especial, o resultado dos valores de ressarcimento de que trata esta correção. Dessa forma, é possível a confirmação de que os ajustes realizados na receita de venda estão coerentes com os valores recontabilizados provenientes do sistema. A apuração do requisito de energia incentivada. Em 19 de março de 2014, a CCE enviou a carta 0705-2014, onde solicitou a correção formal de inconsistência identificada no módulo de cálculo de desconto aplicado a TUS e TUS, especificamente no cálculo de requisito de energia incentivada, requisito incentivado, nas situações em que o consumo mensal verificado de um determinado consumidor, caso o consumidor livre e comprador do Proinfo, for menor que o respectivo contrato do Proinfo. Conforme apresentado pela CCE, a correção se faz necessária, em razão das regras ressaltarem um fator de desconto indevido na situação específica supracitada. Ademais, apesar de a CCE sugerir a correção de resultados apurados e divulgados somente para o mês de janeiro de 2014, na ocorrência de identificação de inconsistências via ajustes decorrente da deliberação do Conselho de Administração, verifica-se que tal procedimento já foi adotado para os meses processados, qual seja, janeiro e fevereiro de 2014, e o mês em processamento, caso março de 2014. Neste caso, não se verifica a necessidade de reprocessamento da matriz de desconto, haja visto o procedimento adotado pelo CAD para a correção do problema. Assim, quando da aprovação desta correção, o processamento subsequente da matriz de desconto incorporará as adequações do que trata esta secção. Com relação à atualização monetária da receita fixa e serviu com base no IPCA, de empreendimentos a gás natural comprometido com o 12º Leilão de Energia Nova, em 28 de março de 2014, a CCE, através da carta 0805-2014, solicitou correção formal de inconsistência identificada no modo de reajuste de receita de venda do CCER, especificamente no cálculo do reajuste anual da receita fixa atualizada vinculada aos demais custos, do CVU atualizado vinculado aos demais custos, do CVU estrutural atualizado vinculado às parcelas dos demais custos do desempreendimento a gás natural comprometido, com o 12º Leilão. A inconsistência identificada pela CCE decorre de inconformidades da regra aprovada para a contabilização de janeiro de 2014, em relação aos CCER do 12º Leilão de Energia Nova, pois a regra aprovada possui a previsão de base de atualização dos componentes de receita diferente daquele previsto no CCER do 12º Leilão. A CCE indicou a necessidade de se alterar em regras vigentes na versão 2014.1, em razão do início do suprimento do contrato de contabilização de março de 2014, uma vez que tais agentes serão impactados em valores calculados de receita fixa e parcela variável dos empreendimentos. Considerando a falta de tempo hábil para se realizar a correção apresentada no respectivo módulo e o processamento da contabilização do mês de março, torna-se necessário que a CCE realize a apuração de que trata esta secção pelo mecanismo auxiliar de cálculo e efetua os divididos ajustes da receita de venda dos agentes impactados. Da análise do impacto regulatório, estabeleceu como premissa a avaliação da necessidade de realização da análise do impacto regulatório para os temas apontados nesta nota técnica. Assim, considerou que aqueles relativos à determinação regulatória não terem necessidade de elaboração da análise do impacto regulatório no âmbito do processo de aprovação de regras, por se tratar da simples operacionalização dos conceitos regulatórios dessas determinações. Essa relação à regra para atendimento da determinação regulatória, lastro para o primeiro ano de operação comercial, de usinas sem garantia física, a despeito da análise do impacto regulatório, ter sido realizada no âmbito da audiência pública nº 124-2003 e anexa à nota técnica 150-2003 da CEM, a superintendência julgou oportuno atualizar o documento, disponibilizando o novo análise do impacto regulatório no anexo da nota técnica 41-2014. Já para o aprimoramento da inclusão das particularidades de termoelétrica e gás natural, em condição de constraint off, a CEM informou que foi instaurada e conduzida a análise do impacto regulatório na revisão das regras do objeto da audiência pública nº 124-2003. Neste caso, a CEM apenas complementou a análise. Acompanho o posicionamento da CEM, tendo em vista que as análises realizadas observaram a consistência da alteração da regra e de sua oportunidade. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500-001-16-19-2014, dígito 31, voto pela instauração de audiência pública na modalidade intercâmbio documental no prazo de 30 dias, com vistas a acolher subsídios para aprovação dos seguintes módulos das regras de comercialização. Primeiro, medição contábil. Segundo, garantia física. Terceiro, contratos. Quarto, tratamento das disposições. Quinto, ressarcimento. Sexto, penalidade da energia. Sétimo, cálculo do desconto aplicado a TUS e TUS. Sexto, reajuste da receita de venda do CCR. Sétimo, contratação da energia de reserva e grossada de termos, interpretações e relações de acrônomos. Voto ainda por determinar a CCE que, primeiro, corrija o modo de ressarcimento de ações de 2013 e proceda a apuração da geração inflexível destinada ao atendimento do compromisso contratual de que trata a secção 3ª, 3.1, por mecanismo auxiliar de cálculo. Segundo, corrija o módulo cálculo do desconto aplicado a TUS de barra TUS de versão 2014, 1.0, de janeiro de 2014, conforme disposto na nota técnica 41, barra de 2014. Terceiro, corrija o modo de ressarcimento versão 2014, 1.0, de janeiro de 2014. E, finalmente, proceda a recontabilização para apuração da quantidade de energia despachada não gerada e realize o ajuste na receita de venda dos agentes geradores decorrente da recontabilização realizada, conforme disposto na nota técnica 41, barra de 2014, da CEM. Terceiro, corrija o módulo receita de venda da seção de venda da CCR versão 2014, 1.0, de janeiro de 2014, e proceda a atualização monetária de receita fixa em CVU com base no IPCA de empreendimentos a gás natural comprometidos com o 12º leilão de energia nova, por mecanismo auxiliar de cálculo, conforme disposto na nota técnica 41, barra de 2014, sem. É o voto. Em discussão. Tem uma ponderação a fazer, doutor Rive. Essas regras, nós temos a... Nós aprovamos aqui há duas sessões atrás a regulamentação da portaria 455 do Ministério e a portaria também referente à seção de energia por parte de um consumidor livre especial. Então, de acordo com as regras aprovadas, o registro de contrato passa a ser exante e elas passam a vigorar a partir de 1º de junho. Se a gente faz essa audiência pública das regras por 30 dias, nós vamos chegar em 1º de junho e essas regras ainda não vão estar aprovadas. Então, minha intervenção é no sentido de que, para os agentes já terem as regras aprovadas no momento em que forem realizar o registro exante, fazer uma audiência pública em um período inferior a 30 dias. Talvez 16 dias, que começaria quinta-feira e a gente alcançaria o dia 9 de maio. Aí teria mais duas, três semanas, duas para a superintendência analisar e a última semana, para o dia 27, a gente aprovar as regras. De tal sorte que no dia 1º de junho essas regras já estejam aprovadas. É, eu acho que essa preocupação, doutor André, é interessante. Quer dizer, eu não sei aqui o... não acho que prejudica, vamos dizer assim, a contribuição que a gente... Ele gostaria de se manifestar, o meu... acho que era importante a área... Boa tarde, senhores diretores. Na realidade, essas regras, elas não impactam, essa questão das regras aprovadas pela 455, em relação a 455 e 185. Elas vão ser utilizadas na contabilização de junho, então, assim, a utilização delas é um pouco mais adiante. Então, o Ricardo, o que eu comprei é o seguinte, é que as regras, elas não impactam, são regras distintas, as outras já estão aprovadas. Mas, como a declaração é exante, todo o horizonte de regras tem que ser conhecido para fazer a declaração exante. Senão, a gente pode alegar como é que eu vou fazer uma declaração exante se regras que irão impactar na minha declaração, elas ainda não estão aprovadas. A preocupação é só essa. Você acha que a sugestão que o André faz de reduzir o período de audiência para 16 dias, para permitir que essas regras sejam conhecidas até o dia 1º, traz algum prejuízo? Prejuízo não, doutor. Então, a proposta, doutor, era fazer até o dia 9, que é uma sexta-feira. Aí teria as duas semanas seguintes para a área trabalhar, na área das contribuições, e a última semana, na terça-feira, para se aprovar as regras. E essa terça-feira, ela vai cair no dia 27, praticamente no final do mês. Até porque a CCE tem reclamado bastante da gente, né, sobre essa questão de prazo de implantação, né? De fato, a dinâmica era essa, mas agora, com o registro ex-ante, então é fundamental que as regras já estejam aprovadas no momento que esse registro seja feito. É verdade. Então, André, a sua proposta seria 16 dias. É, eu estava contando aqui, né, doutor Reis, se eu não estou mal de matemática, daria 16 dias até o dia 9, não é isso? Que é uma sexta-feira. É, na 16, porque eu coloquei uma audiência pública com 15, que dá dia 8. É, a gente começaria na quinta-feira. Quinta-feira agora é dia 24, né, seriam, então, do dia 24 ao dia 9, 16 dias. Então, doutor, nós aceitamos a sugestão e vamos alterar aqui para 16 dias. Colocar a data logo do dia 9 ao dia... De 24 a 9. De 24 a 9. Colocar as datas, né. Ok. De 24. 4 do 4 a 9 do 5. De 24 de 4. Não é isso, eu não consigo arrumar. Não adianta derrumar aí, ó. A 9 do... Ok? Ok. Mais algum ponto? Não? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamador, criatura... Aí, desculpa, tem que... O Revisor inseriu um... Um tópico, né, no... Na fundamentação, justificando um período menor do que os 30 dias, né, que a nossa norma, sim, exige. É isso aí. Diante do exposto, então, a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública, na modalidade de intercâmbio documental, no período de 24 de abril a 9 de maio de 2014, com vista a colher subsídios para aprovação dos seguintes modos das regras de comercialização. Medição contábil, garantia física, contratos, tratamento das exposições, ressarcimento, penalidade de energia, cálculo do desconto aplicado a TUSTE e TUSTE, reajuste da receita de venda do CCAR, contratação de energia de reserva e glossário de termos, interpretações e relação de acrônimos. Decidimos ainda por determinar a CCE que corrija o modo ressarcimento, versões 2013, e proceda por ação da geração inflexível destinada ao atendimento do compromisso contratual, que trata a sessão 11.3.1, por mecanismo auxiliar de cálculo. Também que corrija o modo cálculo do desconto aplicado a TUSTE e TUSTE, versão 2014.1.0, no caso de janeiro de 2014, conforme disposto na nota TEC 41.2014.100. Também corrija o modo ressarcimento, versão 2014.1.0, e proceda a recontabilização para apuração da quantidade de energia despachada não gerada e realiza o ajuste na receita da venda dos agentes geradores da corrente da recontabilização realizada, conforme disposto na nota TEC 41.100. e corrija o modo receita de venda de CCAR, versão 2014.1.0, e proceda a atualização monetária de receita fixa ICVU, com base no IPCA de empreendimento a gás natural, comprometidos com o 12º Leilão de Energia Nova, LEM, por mecanismo auxiliar de cálculo, conforme dispõe também a nota técnica da CEM nº 41. próximo item.